E aí beleza? Vamos fazer aquele voozinho. Hoje eu me encontro aqui na usina de Formosa, uma cooperativa. Vou fazer a troca de nota aqui, enquanto não sai, vou fazer aquele pequeno voozinho aqui de 10, 15 minutos. Estou aqui na Copetinga, uma cooperativa aqui em Formosa. Formosa é formoso. É um nominho assim. A galera aí esperando para carregar, aí é só já ir. E eu para descarregar. Saí devagarinho por aqui, subindo aqui devagarinho, 15 minutos, 18, 20. 30 metros de altura. Aí, ó. Esse escampado verdão aí, é o que isso, hein? É soja. Muita soja. 62 metros de altura. Quase 200 metros de distância. Olha o incílio aí, ó. É um voozinho rápido, nunca mais eu postei nenhuma filmagemzinha. Mas é aquela preguicinha que bate, sabe? Aí, ó, que top. Só um droninho mesmo, para fazer essas imagens, ó. Muito top mesmo. Muito top mesmo. Que massa aí, ó. Saindo de ladinho. Que massa aí, ó, saindo de ladinho. Registrando aqui, ó. Devagarinho, ó. Aí, por cima do silo. 62 metros de altura só. 320 metros de distância até agora. 77% de bateria. Isso aí é tudo soja aí, ó. Isso aí é tudo soja aí, ó. Estou aqui num local chamado Formoso. Se eu não me engano, ainda é... Ainda é Minas Gerais aqui. Aí, eu sei que dá uma rua, daí de outro próximo. Saí de Minas, pisei para o Goiás. Peguei uma outra BR lá e entrei dentro do... Aí, peguei a DF... A DF100. Aí, cheguei no Goiás de novo. Em Formosa. Aí, de Formosa, vim para esse lugar aqui, chamado Formoso. Que me parece que já é Minas. Vai entender? Aí, ó. Só soja. 512 metros de distância. 54% de bateria. 512 metros de distância. Aí, eu... Tenho que... Formatar ele para dar uma limpada nele. Para voltar a gravar nele novamente. Acho que na próxima entrega, agora, eu vou fazer um videozinho com o F-11. Só estou voando com o C-Fly. A estabilidade do bicho é outra. Aí, a cooperativa, a Copetinga. Aí, recebe soja, milho. Vamos pegar voltando aqui até um... Mais uns quinto metro passando aqui. Está baixando para 200. 260, 250, 240. Está baixando devagarinho aqui, né? Olha eu aí, nesse meio aí. Estou aí, nesse meio aí. Acho que ali na frente eu estou vendo um laguinho. Vou dar um pulinho ali no laguinho. É um lago, acho que eu estou vendo ali, olha. Aquele negocinho branco ali na frente. Se não for o lago, é casa. Mas está parecendo um laguzinho, olha. E aí? Estou brincando, filho. Fazer minha filmagem. 44% de bateria. Olha, 300 metros de distância. Depois consigo chegar ali naquele laguinho ali. Ver se a bateria deixa. Olha o solzão aí, refletindo. Fazer uma pescariazinha ali. Perder assim, ele... Olha o outro aí. Não, faz assim. Ele volta para cá. Como ele... Ele volta sozinho. Ele volta sozinho. Se ele perder o sinal do rádio, ele volta sozinho. Então, aqui, vem ali. Ele tem 800 baterias. Está chegando. 700 metros de distância. Vai dar 1 quilômetro de novo. Fui para o outro lado lá, acho que deu quase 1. 62 metros. Voltando agora. 38% de bateria. Aí vamos se aproximar para ver. É, nada. 1.500, 1.600, 1.600 quando você comprar um. Fui, ué. Novo. Uma matazinha aí fechada. Deve ser alguma preservação da... Da cooperativa, né? Para preservar um... Pedação de mata. 34%. 34%. Fiquei com medo de ir lá. Olha, viu os papagaiuzinho aí? E... Olha, é o eucalipto. 31% de bateria. Estou com... 1.030 km. 1.000 metros de distância. Olha, é o eucalipto. Andainha aí, ó. Voando aí na frente deles. Sabe que elas querem atacar aí? 900 metros de distância. 24% de bateria deu, ué. Será que vai dar algum... Vai dar retorno... Sozinho, hein. Eu já estou voltando, já. Dá para confiar, não. Estou com 700 metros de distância. 600 metros agora. Olha, vermelhou a bateria. Deixa eu ver se ele vai... Atenção, a aeronave retornará em 7 segundos. Eita, vai entrar em... Em RTH sozinha. Bateria fraca. Entrou. 16% de bateria. 400 metros de distância. E 75. Tentei atirar aqui, mas não consegui. Ele não deixa não desativar, não. 75 metros de altura. 12% de bateria. 10%. Eita. E estou com 12... 100... 100 metros de distância ainda. 150. 120 metros de distância. Mas é já para voltar, sossegado. Zerou, zerando agora. Não invente descer, não. Põe atrás de você, não. Chegou. Se posicionou. Agora vai descer, ó. Estou nem dando o comando, mas ele está fazendo tudo sozinho agora. É, gente. É isso aí. Ficando por aqui. Até uma próxima aí. Espero quem goste. É aqui no município de Formoso, Minas Gerais. Beleza? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Quem quiser comprar um dronezinho igual a esse. Vai ter link aí na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí. Tem um companheiro ali, ó. Olhando para ele. Duvido que acaba não passar e não olhar. Falou. Modo posição.